O SBT Brasil começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros, agora há pouco, com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal. Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes. Tudo eu, tudo eu!